Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é referente ao post Get The Style e o estilo que eu vou falar hoje é o romântico, que é muito o meu estilo. Então eu peguei algumas peças chaves do meu guarda-roupa que são peças chaves para qualquer pessoa que também possui esse estilo. Então a primeira peça que eu vou mostrar para vocês é essa camisa preta que eu tenho, que é bem romântica. Como é que você vê? Por causa do tecido dela, que é bem leve, o caimento, por causa dos babados, entendeu? Então aqui, esse tipo de peça é uma peça romântica e quando você usa no seu look, você o torna mais feminino. Outra peça que eu uso muito é essa saia longa floral, que é uma outra estampa super de referência do estilo romântico. Então, se você possui uma saia ou algum vestido floral, já sabe que é do estilo romântico. Ainda falando das peças das estampas florais, eu tenho também essa saia aqui, que é super hiper romântica. Por quê? Primeiro pela estampa floral e segundo pelo lacinho que tem aqui. Ela é um pouco mais antiga, mas eu usei ela muito no verão e fica legal para você compor um look no verão. A renda é uma peça bem romântica. Então, saias de renda, shots de renda, vestidos de renda, todos eles são referentes ao estilo romântico. Então, veja aí se você tem essa peça no seu guarda-roupa. E outra saia que eu amo e eu sempre estou usando, quem me segue no Instagram sempre vê fotos, looks com ela, é essa saia meio rodadinha. Ela é vazia, ela é bem abertinha, ela não fica colada no corpo. Que eu adoro. Esse tom é um tom muito romântico, um tom claro, os tons pastéis são cores românticas. E já essa parte de baixo aqui, com essa textura, dá um tom romântico. Então, eu amo essa saia e quando eu uso ela, eu consigo formar vários looks legais. Agora, entrando nos vestidos, eu tenho esse vestido, que também é uma peça bem romântica, pela textura dele, pelo caimento, até pelo cintinho, se você for ver, para dar uma marcadinha na cintura. E ele é aquele famoso mullet, né? Ele é curto na frente e comprido atrás. E eu adoro ele, acho ele lindo. E outro vestido é esse também, super romântico. A gente já consegue ver pelos tons, pela estampa, pelo jeito que ele é. Ele não é marcado, ele é mais aberto, ele é mais fofinho, mais delicado. Então, esse também é um vestido que eu gosto bastante, do estilo romântico. Agora, é... Sapatilhas. Sapatilhas, essa régua que eu vou falar para vocês, serve tanto para sapatilhas, como para bolsas, que são formatos redondos. A sapatilha redonda, remete também ao estilo romântico, como essa aqui que eu tenho. E... Essa outra, também, com lacinho. Então, os que têm formato redondo, as bolsas redondas, têm uma pegada romântica. E esse sapato do salto alto também, com laço e formato redondo. E acessórios? Bom, a pessoa que tem estilo romântico, ela é bem delicada, então ela não vai usar muitos acessórios. Ou ela vai usar um tanto, mas mais delicado, como pérolas, em tamanhos pequenos, não tamanhos grandes, chamativos. Eu tenho aqui um cinto para mostrar para vocês, que também é super romântico. um rosinha bem claro, com lacinho, para você usar com uma saia, com aquela própria saia que eu mostrei para vocês ali, fica super legal. E acessórios no cabelo? Eu tenho vários! Eu tenho esse, que é... Eu adoro esse arquinho, super delicado. Esse também. Todos os acos com lacinho, são românticos. E também, que teve aquela pegada da headband, ainda tem... Eu tenho esse aqui, ó. Também. Super romântico. Com laço e algumas tranças. Além das flores, a coroa de flores é um acessório super romântico. É o chapéu. Ele dá aquele ar também, de uma menina mais delicada. É mais ingênua. Então, esses são algumas peças chaves que eu tenho, que eu uso. E como eu sou super romântica, eu vim mostrar para vocês. E o post de hoje é sobre o estilo romântico. Muita gente tem me pedido para fazer um post sobre esse estilo. E agora eu vou dar umas dicas para vocês, o que vocês não devem fazer. Porque como você é uma pessoa romântica, você não pode exagerar muito, senão você fica muito infantil. Você parece uma criança. Então, quando você for usar uma renda, ou você for usar um lacinho, não use muitas coisas com renda, muitas coisas com laço. Porque senão as pessoas vão olhar para você e vão achar que você é uma criança, uma adolescente. E a ideia de você ter um estilo romântico vai ser uma mulher, né? Uma mulher forte e determinada. E o que eu gosto de fazer é misturar peças do estilo romântico com peças de outros estilos. Eu acho que fica uma composição bem legal e diferente. Mas vai de você se quer fazer isso ou não. O estilo é seu. Lembre-se disso. Você é independente para usar o que você quer. Vou aproveitar que eu estou fazendo esse vídeo para agradecer a vocês por todo o carinho, por todo o amor, pelo envolvimento que vocês estão tendo comigo. Eu sempre estou vendo os comentários, eu estou sempre tentando responder. Eu anoto tudo o que vocês pedem. E como vocês me pediram o estilo romântico, aí está. E qual que é o próximo? Você escolhe. Qual estilo você quer que eu dê dicas? E também faça um vídeo do Get The Style. É com você. Gente, comenta aí embaixo no vídeo ou no post. E se você ainda não segue o blog no Facebook, já está na hora, né? Acesse lá www.facebook.com.br Independência ou Moda Blog. Me segue no Instagram, que é arrobajosiehemer. Me segue no Twitter, que é josehenderlinecr. E fique por dentro de tudo. Tem sempre novidades. Espero você. Um beijo. Tchau.